O caminho para a espiritualidade é ficar quieto. Ficar na quietude é ter um grande patrimônio, o grande poder. Se você aprender a sempre ser calmo, seus problemas desaparecerão. Isso é algo que você deve sempre se lembrar. Quando você fica totalmente calmo, o tempo simplesmente para. Não há tempo. O karma para. As desilusões param. Tudo se torna nulo e sem efeito. Essa situação não te preocupa. Nem o resultado, nem o que acontecerá amanhã. Tudo está bem se você estiver calmo. Todas as preocupações desaparecem. O único caminho para a iluminação é ficar quieto, sem reagir. Não tente mudar nada, nem ninguém, e não reaja a nenhuma situação. Não se preocupe com o futuro, nem lembre do passado. Permaneça no eterno agora, onde tudo está bem. Seja indiferente ao mundo. Seja indiferente à sua atual identidade. Seja indiferente até mesmo aos seus próprios pensamentos. Aprenda a simplesmente ser uma testemunha. Aprenda a ficar quieto. Aprenda a ficar quieto. Abstenha sua mente de todos os pensamentos. Aprenda a ficar quieto. Aprenda a ficar quieto. Aprenda a ficar quieto. Torne sua mente serena e quieta, como um rio de águas tranquilas. Águas tranquilas podem atrair nossa imagem. As águas tranquilas podem refletir nossa imagem. O sol, a lua, as estrelas, as árvores. O contrário de um rio agitado, que não pode refletir nada. Acalme sua mente, pois quando a mente está calma, até mesmo você perde a sua importância, sempre observe, sempre veja, mas sem reação. Fique na total quietude e monitore seus pensamentos. Simplesmente observe e deixe-os em paz. Não persista em mudar nada. Não siga seus habituais pensamentos. O que quer que venha em sua direção, simplesmente deixe passar. Evite lutar contra seus sentimentos e procure não acompanhar seus pensamentos. Seja sempre um observador, mas sem reagir. Não é necessário fazer nada. Seja indiferente à sua raiva. Seja indiferente às suas dúvidas. Pois todo tipo de reação é um produto da sua mente. Pois sua mente tenta controlar. Sua mente tenta regular. Pois é a sua mente que se ofende. Pois a raiva desaparecerá se você dominar a sua mente. A depressão desaparecerá. As reações às situações desaparecerão. Elas simplesmente deixarão de existir. Quando a mente é dominada, há uma paz eterna. E a paz é a essência, a consciência. A consciência é sempre feliz e pacífica. Nada tem a ver com condições. Todo condicionamento vem da mente. Não persista em mudar as situações. Não persista em alterar as condições. Toda vez que você tenta mudar alguma coisa através da mente, você está adquirindo mais problemas. Porque você está inflando o seu ego. Sua mente se tornará passiva e serena. Simplesmente quando você aprender a controlá-la. E assim você descobrirá que as coisas serão melhores do que você jamais esperaria. Você deve identificar-se como nada, como ninguém. Não se veja como sendo algo ou alguém. Tenha a plena convicção de que não há absolutamente nada que você precisa fazer. E é dessa maneira que você se torna feliz, alegre, pacífico, sereno. A plena felicidade se torna predominante somente quando não há nada em sua mente. Não se entretenha com o medo, com a dúvida, com a raiva. Livre-se de toda situação que surgir, mudando o foco da sua mente. Mas não crie entretenimento com o medo, com dúvida, com raiva. Mantenha-se mais forte do que seus pensamentos e não permita o contrário. Nunca dê ouvido a seus pensamentos, independentemente do que eles lhe digam. Nunca os ouça. Não crie nenhum vínculo de amizade com seus pensamentos. Seus pensamentos sempre tentam confundi-lo. Todos os tipos de coisas são contadas por eles. Mesmo que sejam seus pensamentos bons, nunca os dê ouvido. Para transcender a sua bem-aventurança, alegria e felicidade, vá além dos pensamentos. Para fazer uma meditação, você não precisa reservar um tempo específico. Pode fazer quando estiver dirigindo seu carro, quando estiver ouvindo música. O importante é estar ciente de si mesmo, de saber quem você é. E perceberá que o que resta é apenas uma projeção de sua mente. Pois todo esse universo é simplesmente uma ilusão de ótica. Quando você olha para o filme, você vê todos os tipos de covardias acontecendo. Então você se pega e diz, é apenas um filme, não é a verdade. E dessa maneira é a vida. Você vê tudo o que está acontecendo na vida. Você olha, você observa, mas não reage. Você nunca é contra ou a favor. E então você entende, e isso te faz livre. O que você está procurando, isso você é. A resposta sempre está em você. O mundo externo é uma emanação de sua própria mente. Não há nada nele. Ele é resultado de seu próprio pensamento, de sua própria imaginação. Este mundo foi criado por você. O silêncio é a porta para o despertar. Não separando o que é bom e o que é ruim. Não analisando os fatos, mas por meio da total quietude. Completo silêncio. Total abandono dos conceitos, dos dogmas, das feridas. A todo instante abandonando essas coisas. A grande verdade é excluir e não adicionar. Esvazie-se total e completamente. Todos os seus pensamentos e ideias devem ser esvaziados. Torne-se total e completamente vazio. E não há necessidade de novamente preenchê-lo. A realização só vem através do vazio. O vazio é brahman. Sua verdadeira natureza é o vazio. É o self. É o absoluto. Não importa o quanto esteja convicto de tudo isso, você continua tentando resolver a vida, chegando a conclusões, pensando, julgando. Livre-se. Solte tudo o ego. Solte tão completamente que você não sentirá nem o corpo, nem pensamentos, nem uma dor. Nada. Mas você não será transformado em um ser inútil. Mas se você estiver entendendo essas palavras, continuará a fazer o que está fazendo, mas sentirá uma felicidade que jamais sentiu em toda a sua vida. E então entenderá que nada do que está fazendo tem importância. Pois saberá que não há alguém que esteja realmente fazendo alguma coisa. Aquele que fazia foi eliminado. Aquele que fazia foi eliminado. Você é anterior ao fazedor. Você é o eu. Aquele eu imutável e perfeito. Tudo se foi. Nada jamais existiu. A partir de agora só existe um ser. E você é aquilo. Regozija-se. Agora só há um. Esse eu é a consciência. A consciência é o eu universal que foi transformado pelo eu pessoal que você seguiu até a fonte. Comece a entender que a sua natureza é divina. E fará isso se acalentando na quietude, no silêncio, no puro absoluto. A melhor maneira de perceber esse absoluto é ficando quieto. Livre-se de sua mente. Livre-se de seus pensamentos. Abandone tudo. Desapegue de tudo. Solte tudo. Seus problemas se dissolvem completamente, simplesmente ficando em silêncio. O silêncio é a única e intensa atividade que destrói completamente Maia, que não pode ser destruída por nenhum outro ato. Não há nada em que se deva pensar, pois a perfeição é desprovida de pensamentos para aqueles que permanecem no eu. Permaneça em silêncio. O resultado é certo.